Ai, deixa eu varrer, podia ir. Ai, meu Deus! Você te machuca desse jeito, não pode fazer isso. Deixa eu varrer. Deixa eu varrer, deixa. Menino, menino, é assim que você quer brincar. É assim que você quer brincar, a gente vai brincar já. Tá bom? A gente vai brincar já. Tá? Deixa eu varrer. Ai, meu Deus! Coisa linda. Tesouro. Tesourinho. 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 Tesourinho.